O Brasil é o país com a maior biodiversidade de fauna e flora do planeta. São mais de 100 mil espécies de animais. Não é à toa que o país detém recordes como o primeiro lugar no número de espécies conhecidas de mamíferos e peixes, o segundo no de anfíbios, o terceiro no de aves e o quinto no de répteis. De maneira geral, a fauna brasileira não encontra rival em variedade, com muitas espécies que só existem por aqui. Mas essa fartura não impede o país de estar em risco. Atualmente, o Brasil tem mais de 3.200 espécies ameaçadas e quase 300 em situação crítica. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente acabou de lançar uma Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção, um programa que tem como objetivo elaborar e implementar planos de ação que permitam a conservação de espécies nativas. Até 2022, todas as espécies da fauna e da flora que sofrem risco devem estar sob medida de proteção. Hoje, no Laboratório 2000, vamos conhecer um pouco mais sobre os fantásticos animais que habitam, ou habitavam, o Brasil. O Brasil já serviu de residência para alguns ilustres membros da megafauna, que são os animais de grandes proporções. O mais antigo dinossauro pescoçudo, por exemplo, é Gaúcho. Já no interior de São Paulo, uma espécie carnívora foi batizada após um vilão que você deve conhecer, Thanos Simonatoi. Avançando alguns milhões de anos, cerca de 10 mil anos atrás, era possível encontrar animais imensos como o tigre dentes de sabre, o mastodonte, a preguiça gigante e o gliptodonte, que era parecido com um tatu, porém do tamanho de um fusca. Hoje, o maior mamífero terrestre brasileiro é a anta. E não faltam maiores por aqui quando o assunto são animais. A aranha-golias é considerada o maior aracnídeo do mundo, sendo capaz de comer um pássaro inteiro. A sucuri-verde divide com a píton reticulada o título de maior serpente do mundo. E a tartaruga de couro é a maior de todas as espécies de tartarugas. Além disso, o Brasil é o país com o maior número de primatas conhecidos. Vivemos em uma região muito privilegiada. Graças à grande extensão territorial do Brasil, podemos encontrar 7 biomas no nosso país. A Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal e o Bioma Marinho. Um bioma é o conjunto de seres vivos de uma área, um ecossistema com um certo nível de homogeneidade. Já o termo biodiversidade, ou diversidade biológica, descreve a riqueza e a variedade do mundo natural. As plantas, os animais e os micro-organismos fornecem alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser humano. Ou seja, além de considerar todas as formas de vida, a biodiversidade também é importante em inter-relações, na qual a existência de uma espécie afeta diretamente muitas outras, principalmente a nossa. Uma tarefa contínua é encontrar maneiras sustentáveis de interação entre o homem e o meio ambiente, e isso não é nada fácil. Infelizmente, a biodiversidade vem sendo ameaçada e a perda dessa riqueza vem tomando proporções maiores a cada dia. As principais causas da extinção de espécies no Brasil são o tráfico de animais e a caça predatória, queimadas e desmatamento e a poluição e uso excessivo dos recursos naturais. Infelizmente, parece passar despercebido que uma outra espécie pode acabar se dando muito mal com tudo isso. Eu e você. O aquecimento global é provavelmente o maior desafio ambiental que o mundo enfrenta hoje, e vários estudos internacionais falam no Brasil com especial interesse, em vista da importância dos seus ecossistemas no equilíbrio do clima mundial e no suprimento de inúmeros serviços ambientais de importância vital para os seres humanos. Na Floresta Amazônica, uma área extremamente importante para o planeta Terra, há uma imensa preocupação com a substituição da vegetação natural pelo desmatamento e queimadas. Essa extinção de organismos nos traz desvantagens imensuráveis. Direta ou indiretamente, todos os micro-organismos, plantas e animais participam e contribuem para a manutenção da composição dos gases da atmosfera. Variações nessa composição, como o aumento de dióxido de carbono, podem levar a uma rápida mudança climática. O clima é um fator determinante para a efetividade das atividades agrícolas. É o ambiente que vai determinar a ocorrência ou não de doenças, pragas, influenciando a incidência e a severidade desses possíveis problemas. A floresta não pode ser vista como sendo apenas fornecedora de madeira. A destruição dela pode afetar nossos reservatórios confiáveis de água doce, aumentando assim o risco de inundações. Os insetos são responsáveis em polinizar certas culturas, e a extinção dos mesmos influenciará diretamente em safras dependentes. Já o uso indeterminado de pesticidas para controlar pragas pode acarretar no extermínio de inimigos naturais, responsáveis em conter as pragas de um ecossistema. Consequentemente, ocorreria uma grande deflagração da praga. No nosso vídeo sobre alimentos orgânicos nós falamos um pouco melhor sobre isso. Mas existem algumas histórias envolvendo seres humanos e animais que nos dão um pouco de esperança. Na cidade de Laguna, em Santa Catarina, uma espécie de golfinho há décadas ajuda os pescadores locais a cercarem as tainhas e garantirem o alimento de ambos. Já em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, um pinguim salvo por um pescador em 2011 nada a cerca de 8 mil quilômetros todo ano para passar um tempo com seu herói. E em Goiás um garoto chamou atenção nas redes sociais após seu pai divulgar uma foto onde ele toma banho e abraça onças pintadas, suas amigas desde que ele nasceu. Até a ararinha azul, considerada extinta na natureza desde o ano 2000, principalmente por causa do corte indiscriminado de árvores e do tráfico ilegal, vai ganhar uma nova chance. Uma parcela das que foram contrabandeadas para a Europa e Ásia, sobretudo nos anos 90, vítimas do tráfico de animais silvestres, acabou sendo resgatada por ONGs de preservação animal e acomodada em cativeiro. Restam hoje 158 ararinhas azuis, a maioria na Alemanha e umas poucas na Bélgica. E no ano que vem, as aves viajarão de volta para seu habitat e serão reintroduzidas na natureza. Essa semana, no mesmo dia que comemoramos o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também comemoramos o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, que tem como base o princípio fundamental que todos os animais têm direito à dignidade e à vida, esteja ele em extinção ou não. Faz sentido, somos todos animais deste planeta, todos capazes de crescimento, adaptação, evolução. Todos sobrevivendo um dia após o outro. Assim como nós, eles estão vivos, e respeitar a vida é fundamental. A dica do vídeo de hoje serve como meta pro ano de 2019. Procure em sua cidade e participe de causas animais como essas feirinhas de doação de final de semana. Qualquer ajuda é bem-vinda, e não tem preço o sorriso de um cãozinho ou um gatinho quando você chega em casa. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva, e até a próxima!